Música Nós já mostramos pra vocês as cachoeiras aqui de Guarará, contamos também a história da cidade, falamos de vários assuntos aqui do município e agora a gente tá na Capela de São Sebastião, onde o Rodrigo vai falar um pouco dela pra gente, né Rodrigo? Exatamente, vamos dar sequência às apresentações históricas e falar um pouquinho a respeito da Capela de São Sebastião. Quando foi fundada a Capela de São Sebastião? Essa capela começou a ser construída em 1887 e foi finalizada em 1889. E por que foi escolhido esse local, o ponto mais alto da cidade, pra que ela fosse erguida? Essa escolha se dá em fato de no passado ter havido uma pequena capelinha no interior do cemitério e depois o pessoal sentiu a necessidade de expandir essa capela. E daí surgiu a ideia de construir uma capela maior na frente do cemitério. E o que você destacaria aqui na Capela de São Sebastião? A arquitetura da Capela de São Sebastião é um pouco diferenciada da Igreja Matriz e das demais capelas existentes no município e na região, devido aos traços ondulados de seus altares laterais, em forma de arcos. E ela fica aberta todos os dias da semana? Não. Se porventura a pessoa vier e não estiver aberta, só se dirigir ao escritório paroquial que eles vêm imediatamente abrir a igreja, tanto a Matriz quanto as capelas. Perfeito, Rodrigo. Então você que vier a Guarará, visite a Capela de São Sebastião. Aqui tem um mirante onde você consegue ver toda a extensão da cidade e vale a pena a sua visita. Eu já estou gravando tem um tempinho, deu aquela fome. O que eu vou fazer? Pedir para assarem para mim um pão de queijo xodó de Minas, que é feito em contagem, mas parece que é da roça. Uma delícia. Já ganhou o povo mineiro. Agora está em São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, também conquistando o Brasil. Porque é uma receita que parece com aquela da minha avó, da minha mãe, lá de Piracervo, lá de Vaipendi. E você pode tê-la aí no seu estabelecimento comercial, padaria, supermercado, lanchonete. Se você não está vendendo xodó de Minas, você está perdendo tempo, dinheiro e cliente. Sabe por quê? Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. E agora, diretamente aqui do Paiol Bar e Restaurante, em Guarará, zona da Mata Mineira, a Yara vai fazer uma receita deliciosa para nós? Sim, com certeza. Do Paiol. E aí você traz toda a carga sua de conhecimento lá de São João del Rei, das Cozinhas Mineiras, com o curso que você fez de gastronomia. Para preparar um prato delicioso para todo mundo. Vamos começar com o quê? O fio de azeite. Certo. O filé você já temperou, colocou alguma coisa ou vai sem nada? Não. Não. Primeiro a gente vai preparar o purê. Ah, eu achei que você ia fazer o filé primeiro. Primeiro o purê. Ah, tá. Então põe a manteiguinha que eu vou pegar um negócio ali. Ó, eu fui ali buscar para mostrar. Você já colocou aí a mandioca, né? Isso. Aqui já é a mandioca processada. É, a gente mostrou aqui, gente, ó, a mandioca normal, só descascada. Aí a gente mostrou também aqui, tá mostrando, né? A mandioca cozida. Quase desmanchando, né? E aí você amassou ela com garfo. Com garfo. E aí ela já colocou o fio de azeite, a manteiga, a mandioca e tá colocando agora... O creme de leite. O creme de leite. Agora uma pitadinha de sal. Nós estamos fazendo primeiro o purê. Isso. Uma pitada de pimenta do reino. E mexe mais um. É rapidinho. Você quer que abaixe o fogo um pouco? Estou achando ele meio forte. Aí. É rapidinho assim? É. Mas tá faltando um... Prato. O creme de leite. O requeijão agora. Olha só, esse tempo vai ficar bom. Tá na hora? Não, esse tempo vai ficar bom demais. Você nem vai pôr o requeijão todo, não? Não. Aumentar um pouco. Tá bom o fogo, né? Sempre mexendo, Yara? Mexendo. Pode parar de mexer, não, né? Não. Mas é bem rapidinho, né? É muito rápido. É um prato bem prático. Como que a gente sabe que tá pronto, Yara? Na hora que todos os ingredientes estão homogeneamente... Bem misturados. Bem misturados. Homogêneos. Aí você separa essa parte? Aí eu separo essa parte. E já vai pro filé agora? Pro filé. Agora vamos preparar o filé. Beleza. O fio de azeite. Certo. Uma colher de chá de manteiga. Tá, esse filé aqui não tá temperado ainda. Não. Pega o filé pra mim, por favor. Tá aqui, ó. Pode pôr? Pode. Sem tempero nenhum ainda, né? Sem tempero. Sem tempero. Agora o sal. Vai pôr um salzinho a gosto, é claro. Sim. Uma pimenta do reino. Pimentinha do reino. E aí mexe bem. Esse negócio de chef que eu acho legal demais. Joga pra cima, não cai um filé pra fora. Quando eu faço isso, metade da carne sai da frigideira. Aí, ó. Salteamos a carne, o filé mignon. Agora a gente vai flambar com a cachaça. Olha só, gente. A região aqui tem cachaça boa demais. Aí nós estamos usando também para que o prato tenha cara de guarará. E região. Agora vamos dar aquela flambada pra ficar com o sabor da cachaça também, bem menina. Aí quer o especial da cachaça. Ah, não vai dar fogo nenhum. Tem que dar um foguinho. Eu vi um fogo aí. E aí? Você tem que acreditar, Yara. Ué, nós damos sorte. Tinha que ter o fogo, senão não tem graça, não. Aí fica um pouquinho pra evaporar a cachaça? Exatamente. Exatamente. Pra cachaça evaporar, pra não ficar aquele forte da cachaça, né? Cachaça é só pra dar o sabor. Aí agora é só finalizar o prato. Agora é só finalizar o prato. Ah, tá. Então vou esperar lá dentro. Muito obrigado, Yara. Parabéns. Prato fácil, rapidinho. Muito. E tenho certeza vai ficar uma delícia. Maravilhoso. E convido o pessoal que vier a guarará e região a conhecer aqui o paiol. Vai ser um prazer. Quem vier aqui na zona da mata, guarará, na região, vai ser um prazer. Paiol, barra e guarará. É isso aí, ó. Cozinha Mineira também com requinte de quem fez o curso e tá aproveitando tudo dos nossos ingredientes. Eu vou esperar lá dentro, então só finaliza. Muito obrigado, prazer. Eu que agradeço. E agora eu vou experimentar, né, gente? A Yara finalizou, colocou um queijinho, ela maçaricou, né? Deve estar boa demais essa receita, o filé do paiol aqui de guarará. E se você perdeu alguma parte da receita, é muito fácil de recuperar. No meu canal do YouTube são mais de 1.200 vídeos com a receita, com o programa, com cortes. Do jeito que você quiser, a gente tem lá. Tem também as redes sociais do Viajando com Toledo. TikTok, Facebook, Instagram. Sempre com muitas matérias de qualidade, com tudo que a gente faz na televisão. Mas menorzinho pra você ter, né, aquele aperitivo antes de ver o programa no domingo e no sábado na TV Alterosa SBT. E tem ainda as redes sociais do programa Viação Sport que aparece aí na sua tela. Onde você procurar, estaremos lá te esperando. Bom, gente, eu quero experimentar primeiro o filé pra ver o gostinho da cachaça. Ficou bom. Ficou com aquele saborzinho da cachaça lá no fundo, né, que foi aquela flambada. Ficou uma delícia. Agora o purê, que deve estar maravilhoso. Requeijão, creme de leite, queijo. Depois que amassaricada, não, mas ficou bom demais. Ficou muito equilibrado. E agora os dois juntos, o filé com purê. Gente, ficou magnífico. Magnífico, tudo equilibrado. Pode fazer na sua casa ou vem aqui ao Paiol Baia Restaurante em Guarará, porque vale a pena, viu? Bom demais. Nós harmonizamos aqui com o vinho. Deixa eu ver se ficou bom. Com o vinho. Ó, ótimo. Ótimo, ótimo. Pode fazer em casa, porque tá maravilhoso. Agora deixa eu terminar esse prato aqui, porque ninguém é de ferro também. E aí, Arthur, beleza? Bom demais, pai. Como é que tá aí em Guarará? Tá ótimo. Inclusive, você tem que vir pra cá, né? Então, deixa eu ficar em Bicas aqui. Mas nós fizemos um programa aqui em Guarará, ô. Ah, tá. Então vamos falar de Guarará. Foi legal. A gente teve muita experiência boa. Demais. Eu vi o papo que você bateu com uma senhora de 101 anos de idade. Não, é legal demais. Super lúcida. Contou muitas histórias. Também fui numa cachoeira linda, em Cachaçaria. Realmente, Guarará é uma cidade com muita coisa pra falar. Pois é. E pra eu não ficar com inveja de você, eu também visitei um alambique e uma cachoeira linda. Isso é legal demais. E teve uma receita muito boa em Guarará também. Agora, vamos fazer o programa de Bicas? Vamos atravessar a cidade aqui. É difícil. Atravessa. Né? Esse limite aqui. E aí, a gente vai fazer em Bicas outras coisas também super interessantes. Pois é. Diz que tem muita coisa pra fazer aqui na cidade. Aqui na cidade de Bicas, né? Que aqui nós já estamos em Guarará. Mas diz que em Bicas também tem muita coisa interessante pra gente fazer. É. Então, agora, vamos fazer Bicas e depois a gente vê qual que é melhor. Bicas ou Guarará, beleza? Combinado. Então, semana que vem, a gente mostra Bicas pra você. Mas deixa eu voltar pra Guarará. Fica em Guarará e eu fico em Bicas pra não dar briga com ninguém aqui. Combinado. Falou. Fica em Guarará e eu fico em Bicas pra você. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.